Dia 323 As lutas mais intensas continuam acontecendo em Soledad. Hoje, a linha de frente aqui se equilibrou e os ucranianos estabeleceram sua próxima linha de defesa ao longo das ferrovias. Essa nova linha de defesa tira vantagem da geografia local e cria uma série de obstáculos naturais que devem desacelerar o ritmo do avanço russo. No entanto, esta linha de defesa não é perfeita, e aqui está o porquê. Da última vez, eu disse a você que os ucranianos se retiraram da parte central de Soledad para o oeste, de modo a escapar do cerco iminente. O cerco era iminente porque, após a queda de Yakovlevka, os russos ganharam acesso às alturas locais e, apesar dos esforços dos ucranianos, gradualmente expandiram esse controle para o entorno de Soledad. Eu também disse a você que não espero que os ucranianos mantenham a segunda área de Mina de Sal por muito tempo, já que é muito difícil entregar suprimentos lá, visto que muitos segmentos das estradas que levam a esta área industrial estão sob controle de fogo russo. Hoje, os ucranianos se equaram para a terceira área de Mina de Sal, apoiando minha análise. A evidência da retirada subsequente provém de uma filmagem postada pelas forças de Wagner, onde elas caminhavam pelas ruas um pouco ao norte das Mina de Sal. A principal linha de defesa ucraniana passa agora pela estação Sil e pela terceira Mina de Sal. Muitas fontes russas estão dizendo que os ucranianos estão preparando contra-ataque massivo. Por exemplo, alguns dizem que os ucranianos estão mobilizando sua reserva estratégica para realizar um contra-ataque do norte de Soledad. Outras fontes dizem que os ucranianos já realizaram contra-ataque hoje, e foi do sul. Nesse suposto contra-ataque, os ucranianos implantaram unidades combinadas de várias brigadas aeromóveis e tentaram tacar de Paraskovivka, mas a Força Aérea Russa supostamente detectou e destruiu centenas de tropas ucranianas e muitos veículos blindados ocidentais. No entanto, isso é completamente inconsistente com as mudanças que podemos observar no terreno. Se os ucranianos planejavam devolver o controle sobre a área central da região, por que eles se retirariam simultaneamente da segunda área de Mina de Sal? Esta zona industrial seria um objeto essencial que seria alavancado pelas forças ucranianas. Por isso, não acho que os ucranianos tenham tentado invadir a parte central de Soledad ou que sequer estejam se preparando para tal. É verdade que a concentração das forças ucranianas ao norte de Soledad aumentou, mas os motivos são outros. Além de estarem ocupando as duas últimas posições em Soledad, que são a Mina de Sal e a Estação Sil, os ucranianos estão tentando construir sua linha de defesa ao longo das ferrovias. Há vantagens e desvantagens em manter esta linha. Por um lado, os ucranianos estão impedindo a linha de frente de colapsar, o que significa que os russos ainda precisam lutar por cada uma das posições defensivas. E nada é dado de graça. Os ucranianos estabeleceram suas posições ao longo do aterro da ferrovia e os ateus provaram ser um obstáculo significativo nesta guerra. Os assentamentos também não são muito esparsos, o que permite-se ter mais posições cobertas e pequenos armazéns com munições e suprimentos. Por outro lado, os russos ainda estão controlando as alturas, o que lhes permite ter muitas estradas de abastecimento sob controle de fogo. De uma forma geral, esta linha defensiva serve como um grande impedimento a nível técnico, embora não dê vantagens significativas a nível tático. A partir de agora, os russos estão se preparando para atacar Krasnaurá e Parakovivka. Eles teriam se aproximado bastante desses assentamentos, permitindo-lhes estabelecer controles de fogo direto sobre alguns segmentos das importantes estradas de abastecimento. Algumas fontes dizem que os russos mobilizaram suas forças aerotransportadas para essas tarefas específicas, não os Wagners. Anteriormente, os russos não foram capazes de avançar em Krasnaurá pelo leste, e é por isso que se concentraram mais em Pid-Horodnye. Mas agora, com Pid-Horodnye sob seu controle, os russos lançaram vários grupos de reconhecimento ao sul de Krasnaurá. No geral, a batalha por Soledad está quase no fim. Os ucranianos se equaram gradualmente para a próxima linha de defesa e não permitiram que a linha de frente desmoronasse. As forças russas provavelmente continuarão atacando a Estação Sil e a Minas de Sal com a mesma intensidade, mas é muito improvável que por muito tempo, visto que essas posições são bastante apartadas da cidade e não permitem o avanço bloco a bloco enquanto estão sob a cobertura dos edifícios circundantes. Com sorte, veremos a estabilização da linha de frente nos próximos dias. Se você é contra a invasão da Ucrânia e quer apoiar o trabalho que estou fazendo, considere curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e se inscrever no canal. Desta forma, você pode mostrar seu apoio não apenas neste canal, mas também ao povo ucraniano. Obrigado por assistir e até a próxima reportagem! Obrigado por assistir e até a próxima reportagem!